Agora isso é muito importante, isso que você falou assim. Você fez... Eu tenho uma frase que eu digo no curso que eu acho muito importante. Toda vez eu falo isso, toda vez eu vou repetir. Feito é melhor do que perfeito. Quando você não pode fazer certas coisas, faça o que você pode fazer, que vai sair, vai ser o melhor. Muitas pessoas que têm dinheiro para comprar 3, 4 cursos, não aprovam. Por quê? Porque não dão o sangue, não dão o máximo que elas podem dentro daquilo das possibilidades delas. E muitas vezes pessoas que não têm condições de comprar nenhum curso, vão lá e aprovam porque elas fazem o máximo que elas podem com aquilo que elas têm. Então, a gente fala assim, eu brinco muito que o curso ajuda, ela ajuda de verdade, mas se a pessoa não quiser, não é um amuleto, não vai dar certo. A pessoa tem que querer inicialmente.